Fala galera, mais um teste aqui da Grape Tech, mais um teste de G4560 e GT1030 E o game da vez é LOL, e desta vez estamos com profissa de LOL Porque eu não ia jogar esse jogo, porque eu não sei jogar, vocês me pedem o tempo todo, mas eu não sei jogar Então eu trouxe aqui o Matheus, que o cara é chave, vai dar uma aula de LOL aqui pra vocês hoje Então fica ligado, tu já foi que nível do... Diamond 1, cara Diamond 1, cara, já foi Diamond 1, então meu irmão, se liga aí na gameplay e vem que a Grape Tech tá a bolar O que a gente tá fazendo aqui agora, cara? A gente vai... Tu tá na moita aí É, eu tô na moita escondida, né? Porque se eu esperar a galera vai impedir assim, aí eu fujo Não, não é por isso É porque tem um sistema dentro do jogo que a gente dá uma ajuda pra o cara que vai começar na selva A gente faz o quê? A gente ajuda ele a bater e depois a gente vai matar os outros Basicamente, não, brincadeira É brincadeira Entendi Então mostra aí as configurações de jogo, de vídeo aí A gente tá com tudo no Full, né? Em Full HD, aqui Deixa eu voltar aqui, o cara já tá batendo aqui E... Deu mole, né? Aí o maluco deu mole Aí já tá... Ó, a gente ajudou ele a bater, agora a gente vai... Mas não tá valendo nada ainda não, né? Como assim? Eu entendi Já começou o que tu falou que tinha aquele tempinho Já começou o jogo Ah, já começou o jogo? Já, já começou o jogo Ah, tá É muita emoção, gente, LOL é muita emoção Ó, o que que a gente faz? Primeiro a gente tá contra o Bleach, que é aquele boneco robô ali, ó, aquele amarelo Ele tem um negócio que ele ruca Uma habilidade que ele ruca Se eu tomar isso, ele me leva até ele Então eu provavelmente vou tomar muito dano se eu fizer isso O que que a gente faz? Aquilo ali pega na primeira coisa que vê pela frente Então a gente fica atrás dos mínimos Que são esses bonequinhos aqui que a gente tá batendo Ó, coxei nível 2, eles tão nível 2 Se eles tivessem com um nível a menos, eu teria uma habilidade extra Então, possivelmente eu ganharia se eu fosse pra cima deles Só que, dependendo da quantidade de wave que eu tenho aqui Que são esses mínimos É... Eu posso ou não dar o que a gente chama de all win Que seria pro tudo ou nada Certo Se eu fizer isso e tiver muito mínimo deles Eu provavelmente vou tomar mais dano dos mínimos do que do próprio personagem dos caras Então o que que a gente faz? Tenta não trocar Deixa eu só te interromper rapidinho Essas travadinhas, pequenas travadinhas que tá dando aí no momento É normal o jogo? Não é normal Certo? Porque os frames tão se mantendo Placa de vídeo trabalhando aí É bem estranho isso 40% Processador 40... 50, 60% Ó, de novo É, isso não é normal Será que é lag da internet? Porque a gente tá também baixando o overwrite, né? Ah, verdade Pode ser A gente tá baixando o overwrite simultaneamente com essa gravação aí Então a gente até tinha essa preocupação de não começar a gameplay por estar baixando Mas a gente tá com tempo limitado E a gente sabia que o hardware iria aguentar tranquilamente Você tá vendo aí que a placa de vídeo está aguentando muito bem Não é problema nenhum de hardware Pode ver que a taxa de FPS se mantém sempre acima de 100% Você tá jogando aí no monitor, numa televisão, né? De 60 Hz Então tá super bacana E o que que você tá achando desse telão aí na tua frente? Cara, eu tô bem perdido Tá bem perdido? Eu tô acostumado a jogar num monitor de 17 Isso aqui pra mim eu tô bem perdido Mesmo a gente estoura dessa distância aqui Que é mais ou menos um metro e meio É, eu tô bem perdido, sério mesmo Tá bem difícil de me acostumar Mas por enquanto tá de boa Não tá valendo nada Então pra mim tá de boa Só tô botando a gameplay aqui com vocês Então pra mim tá tranquilo Placa de vídeo trabalhando a 40% A veranda, placa de vídeo que é o segundo item ali Sendo utilizado menos de 1GB Faixa de FPS acima de 100% Vai morrer? Provavelmente CPU CPU 48 graus, 67% Não morri, mas o cara matou Entendi não, entendi não Deixa eu só no hardware lá E sendo utilizado aí 4GB de RAM 4GB e meio Então o hardware tá tranquilo Vamos focar na gameplay Você aí foque no hardware Se estiver interessado no PC E lembrando que quem cedeu as peças Foi a Blue Sky Informática O link do PC Se quer comprar canago, velho Tá aqui na descrição Então manda a bala aí Aí tu renasceu então Não, não renasci Mas eu voltei pra base Porque eu quase morri Eu tomei bastante dano E eu voltei pra base Eu usei as minhas duas spells Pra não morrer Provavelmente se eu tomar o all-in de novo Da mesma forma eu vou morrer Tô entendendo Tô entendendo Tô entendendo Os dois spells aí Vocês estão entendendo, né? Eu... Eu usei as habilidades de invocador Agora eu entendi Agora... Tudo bem Não, aquelas habilidades que a gente escolhe Antes de entrar no jogo Eu usei as duas Então provavelmente se eu tomar um gank Você não sabe o que é gank Gank é quando... Mas continua falando que eles sabem Gank é quando você vem Aquele caçador que eu ajudei no começo do jogo ali Ele vem simplesmente ajudar a me matar Ou a levar um objetivo Tipo essa torre aqui Se provavelmente ele vier Eu provavelmente morro Ou esse personagenzinho aqui Que é a Lulu morre Show Provavelmente eu vou matar agora Falando agora um pouquinho de hardware, gente O Matheus joga aí no Ryzen Ele tem um Ryzen 1600 Ele trabalha com edição de vídeo Então ele tem esse processador Você já sabe aí Que tá muito bem aí no... Agora mostrando Nos renders, né? Que o cara aqui não para de falar bem Esse processador Um fandoizinho aí E tem uma RX Tá vendo como é que é fanboy? Tem uma RX 460 de 2 GB E aí o hardware Como é que tá? Não tá batendo, não gostei Não tá batendo, não gostei Não, brincadeira Tá muito bom Tá muito bom, sim Tá agradável, né? Tá, tá agradável Tá tranquilo Tá tranquilo Um pouquinho diferente, né? Mouse e teclado diferente Claro Bela diferente A culpa Gravando A culpa é do lugar e da TV Não é do jogador, né? Cadê tu, cara? Eu tô aqui, ó Ah, tá É que eu morri, pô A tela ficou cinza Você não se ligou Então o boneco corre mais rápido, não? Depende dos itens Eu não tô com item pra ficar mais rápido Uma partida de LOL Em média dura meia hora e quarenta minutos Uau É Estamos aí já com sete minutos É um pouquinho longa Mas depende muito do jogo A gente dá um stompzinho aqui É rápido Show de bola Foi o que eu te falei, né, cara? Eu não sou fã do jogo Mas eu olhando assim Gente que sabe jogar Provavelmente eu morri de novo Vai não, vai não Não, eu morri, eu vou morrer Pô, maluco tá meio fortão Estou me nos braços do cara ali de socando Eu vou morrer Vendo assim Alguém que sabe jogar Eu acho legal Acho maneiro Não gosto de ver partida, não Gosto de estar com o cara ali E recebendo as explicações Mas se tu fosse pra acompanhar, sei lá, assim Campeonato, esses negócios tu não acompanharia Nem de CS que eu jogo Nem de CS Talvez um campeonatinho de Battleground eu acompanharia Ué, mas pô Qual o sentido? É, porque é um jogo emocionante, cara Eu acho legal Caralho, vai matar, vai matar Só tem dois, vai O CS, pô Os caras vêm Pô, dá headshot de pistolinha Pô, esse negócio é peão Não gosto não Quando é campeonato de videogame, assim no caso De esporte Eu acho que os caras jogam muito Fica um negócio meio irreal Na minha Entendi, entendi Da minha realidade, entendeu? Entendi Igual quando eu entro no Não sei se tu vê as gameplays de CS Que eu falo Só tem cheat Só tem Eu jogo bem E eu não jogo nada, entendeu? Mais ou menos isso Entendi, entendi Mas aí não dá, né Bruno? Aí tem que dar uma melhorada no gameplay Tem que dar uma treinada Tem que dar uma treinada Ou tô treinando Então, aqui No momento eu tinha vantagem Agora eu não tenho mais Por quê? A gente conversando aqui Eu não tô tão prestando atenção No que eu tô fazendo O clima tá diferente É, tô descontraído Exatamente O mouse aqui A TV Tá difícil Então Se provavelmente Eu for trocar com eles Eu perco Eu devo morrer de novo Se pá Com certeza Não tô em casa TV diferente 22 graus nesse momento 22 graus Eu tô com frio O bração tá ali de novo De novo Mas não tá rolando Ele não atira não? Ele só tá sogro Ele tá quebrando ali Ele é um boneco Que só bate de perto É ruim? Ele é rápido Não, não é ruim Mas Pra ele me dar Poada ou ele tem que Fazer aquela habilidade Que é essa aí Que ele deu agora No cara É tu que tá indo lá Tira nele? É Quase matei ele Salvado ele Quase matei Acho que ele fez a tua tática De correr pra base Ah, a mulher tá recuperando ali Eu sei Ela tá indo pra base Na verdade Aquilo ali se chama recalco É... A gente vai apertar a tecla B E esperar um determinado tempo E a gente volta instantaneamente Pra base Show Que não precisa voltar andando Por exemplo A gente vai fazer isso com os carros Quando bate Porra, né? Poder voltar no tempo Cara Caraca Se fizesse isso Seria muito bom Seguinte A gente tirou eles da lane Lane seria essa rota Que a gente tá Então eu tô avançando Pra ou destruir a torre Ou voltar à base Como eu sei que eu não vou conseguir Destruir a torre Que ela tá com bastante HP Eu simplesmente avanço A wave E faço eles perderem ASP e Gold Pra eu ter a vantagem Em cima disso Seguinte Não tenho dinheiro Pra comprar o que eu quero Então o que eu faço Ou compro Um Mais barato Ou eu junto No caso eu comprei um mais barato Porque eu não tô ligando pra nada Eu tô no fim de Dar porrada mesmo Morrer De mostrar a máquina É isso aí Você que quer curtir Que curte um LOL E quer curtir Essa gameplay aí Na sua casa Meu irmão www.rapetech.net Lá você encontra Diversos jogos Diversas máquinas E diversos kits Gamer Tudo lá na Blue Sky Informática Tamo junto rapaziada Bom A galera não tá aqui Então eu vou fazer de novo Aquele esquema Porque eu já olhei no mapa ali E ele tá lá no meio Tá lá em cima Ó o íconezinho do robozinho ali Tá vendo aqui ó Aqui ó Os dois aqui Então eu tô avançando a lane Pra ir quebrar a torre Por quê? O esquema do jogo é o seguinte Se a gente Simplesmente não fizer nada Enquanto os outros Fazer alguma coisa A gente só se perde Então Eu tenho que fazer alguma coisa Correto? Certo Por isso Como eu não tô lá E não vai dar tempo De eu chegar até o cara Morrer Ou voltar pra base Então Eu simplesmente Tento derrubar A torre que ele tá Ó Ele chegou Mas só que ele não consegue fazer nada Contra mim Então A gente destrói a torre dele Basicamente isso Porque ele tá sozinho Ele é um suporte Ele não tem dano A galera foi fazer mais ou menos A mesma coisa que a gente tá fazendo Só que eles fizeram lá no meio do mapa Então Ficou elas por elas Entendeu? Mais ou menos isso Eu entendi Eu ainda não tenho gold Pra comprar o que eu quero Que seria A long sword Ou Espada GPC Mas aí tu compra ela Tu tem direito a usar uma vez Tu morreu e perdeu Não Fica comigo ali O ré da vida Ah Então falta muito Pra tu comprar isso aí Não é só nessa partida aqui não Não Eu não tenho gold Agora Não tem ouro Agora Isso Agora a gente matou É porque eu sou acostumado ao americano Comecei a jogar no americano E eles são todos em inglês Então Foi mal galera Pra quem não atende Pra quem não entende Desculpa Tem um cara aqui no mato Mas que bagulha é esse bicho granal aí cara É o A gente chama de Dragon ou dragão É um boneco que dá pra escolher? Não É um objetivo neutro No mapa Que a gente faz e ganha um certo Um certo buff Digamos assim Ah tá No caso Esse daqui é o dragão de ar Então a gente ganha um buff De velocidade de movimento Hora de combate Provavelmente depois que a gente fizer isso aqui A gente vai base Porque eu tô sem mana Já tenho o gold que eu queria E E o bração Não, não vou morrer não Eita Deu muito pra mim Por que que eu usei mana Porque eu não podia ter usado mana Vai morrer Vou morrer O bração tá só aí Só te rebocando Ai Porralou e Largou o braço Caralho Foi quase Esse é esse início Matou duas vezes aí Já me matou duas vezes Mas eu dei mole Eu não devia ter usado mana Eu morro Demole Eu dei mole Ela matou de novo Esses caras tão Realmente Double kill mano Aí realmente não dá É pra kill O time tá afundando aí Minha tela ficou cinza De novo Porque Eu sou ruim pra cacete Não adianta Não entendi Por que tela fica cinza É ruim Toda vez que a tela fica cinza É que a gente morreu Tô ligado Existe um meme Que a pessoa fala assim Cinzei sua tela Então Né O meme no mundo do LoL Né Isso Que é um streamer Chamado Pipimenta É um nome bem Interessante Né Agora vem aquela fase Do jogo Em que basicamente Todo mundo se junta Pra levar o objetivo E fica se matando Tipo Sabe quando você tem uma guerra Então é basicamente isso Aí fica aquela Aquela guerrinha de dar porrada aqui Da porrada ali Ninguém se mata Aí junta todo mundo Se mata E é isso aí E leva o objetivo Ficou sozinho aí agora Agora é inimigo Ó Esse boneco aqui Ele tem bônus de dano Quando a gente tá sozinho Que isso Esse cara é bom Provavelmente eu morri Cara O cara é violento Caraca Faz tempo que tu não joga LoL? Tem Então tá Tô só jogando Overwatch Tô só jogando Overwatch agora Pô Daqui a pouco Já já Vamos trazer uma gameplay De Overwatch Em GT 1030 Então você não perca O próximo capítulo Que Grape Deck Que eu também vou tá horrível Obviamente Porque eu não estou em casa Tá Tá frio Tá frio Então dá mais uma esticada aí Pra gente encerrar essa gameplay aí Com chave de ouro Mata alguém aí Pra gente encerrar Vamos encerrar comigo matando? Ih, vai demorar um pouquinho Vai demorar? Mais 10 minutos de gameplay Bota meia hora aí Teus minions chegam primeiro? Não Depende de quantos minions tiver Provavelmente esse cara morreu Aí junta os dois, pô Ai, mata Morreu, esse cara morreu Eu tô longe Não vou pegar Aí cheguei agora Provavelmente a gente vai levar a torre aqui agora Essa torre aqui Porque tem três? É, porque a gente tá na vantagem Tem minion, tem quatro juntos E tem um deles só agora Então a gente tá na vantagem de mapa E de... Aí chegou o Geraldo Outro ali Matou já O cara ali tá forte O bração, o bração O cara ali tá forte Ih, morri Segui pra morri Ih, eu tô fazendo merda Tô fazendo muita merda aqui, Bruno Tá complicado Tô fazendo muita merda Ganhei uma torre, porra Aí sim Aí levamos É isso aí Pode terminar agora, né? Pra não morrer Pra não morrer Esperar tu morrer A gente encerra a gameplay Que o bração vai te matar mais uma vez Vai ser tricampeão em cima de tu Com certeza Com certeza Com certeza Eu morri Eu morri Eu morri Tenho certeza que eu morri Ai Recuperou um sangue aí, né? É A habilidade dela eu usei A minha spell também Podia não ter feito isso, né? Aí o nego virou ali Aí o time é God, né? Aí o time tá carregando como? O bração, o bração morreu Já dá pra encerrar a gameplay já Já, já dá pra encerrar Então é isso aí, meus amigos Mais um testezinho de GT 1030 Com Paint 1G 4560 Dessa vez no game Pedido por muitos de vocês Que é o LOL A plaquinha foi projetada Pra esse tipo de jogo, né? Pro Sport E levou muito bem O jogo todo no talo Acima de 100 FPS O tempo inteiro E você, o que achou da máquina? Tá bacana Uma máquina que você Que é um jogador de LOL Pessoa que tem propriedade Pra falar do game Você indicaria essa máquina? Indicaria, indicaria Pra aquela galera Que não tem tanta grana Pra montar um PC intermediário, né? Aquela, assim Que tá indo pra entrada agora Quer jogar Quer jogar no fogo ali Que nem você sempre Sempre enfatiza Muito tranquilo Rodou acima de 100 FPS Eu já passei muito perrengue Com o computador ruim, galera Sei como é que é Eu entendo vocês Nem sempre colocando LOL no talo Jogava com tudo no mínimo Não tinha placa de vídeo Era complicado E agora tá com uma RX 460 Tá tranquilo Com uma RX 460 Um degrauzinho acima aí Da GT 1030 Isso Isso Rodou muito bem Não vi problema nenhum Fora isso, gente Full HD Tranquilo Qualquer resolução que você botar Mais ou menos Vai rodar tranquilo Acima de 60 Se for em 4K Eu acho que vada também Bom E é isso Gameplay de qualidade Bem lembrado, cara Bem lembrado A gente podia ter esticado Aí pro 4K, né? Aqui GT 1030 No 4K Caralho Eu boto o seu na thumb GT 1030 4K Nego Nem abre o vídeo Nem abre Quer ver? Agora a gente já encerrou Então deixa no próximo vídeo A gente traz uma gameplay Aqui em 4K Em GT 1030 Isso se você compartilhar o vídeo Encher esse vídeo de like Tamo junto Então fica com Deus Um forte abraço Um beijo no coração E valeu